Senhor Jesus, por gentileza, a igreja vai estar em pé, fazemos isto, em reverência à leitura da Bíblia, a Palavra de Deus, que nesta noite leremos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14. O início do verso 6, é um texto, o demais conhecido de toda a igreja. Evangelho de João, capítulo 14, o início do verso 6. Nós, leiamos, disse-lhe Jesus, eu sou, a igreja pode se assentar, que Deus abençoe a explicação da sua palavra. Meus irmãos, eu sou é uma expressão que eu diria muito firme, muito absoluta. E o Senhor Jesus, você vai ver isto nos Evangelhos, na Palavra, Ele usou muitas vezes em seu ministério esta expressão, eu sou. E Jesus a usou para mostrar ao homem quem Ele era. E também aquilo que Ele podia, o quê? Fazer. E vejamos, a seguir, algumas dessas oportunidades que Ele usou essa expressão. Primeira vez, Ele disse assim, tomando a palavra, Eu sou o bom, essas vão participar comigo, o bom, pastor. E por que que Jesus disse, Eu sou o bom, pastor? Porque Ele disse assim, o bom, pastor, faz uma coisa, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O irmão bem mencionou aqui, o que Jesus fez por mim, por você, pelo homem. Deixou Jesus, como diz o louvor, o esplendor da sua glória, sabendo Ele o destino aqui, foi até o Calvário. Então Jesus podia dizer, Eu sou o bom, pastor, porque o bom, pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Segunda oportunidade, Ele tomou a palavra e disse assim, Eu sou a porta. Jesus não disse, note bem, Eu sou uma das portas. Mas Jesus disse, Eu sou a porta. E é a porta que conduz ao homem, não é isso, meu querido? A salvação, a vida eterna, a solução dos seus problemas. Há bênção que o homem precisa. E nesta última hora, o que temos visto, é o homem bater em muitas portas. Desejoso, querendo ver, que no abrir delas, ache Ele, aquilo que Ele quer. Jesus é a porta. O homem que entra por ela. Ele encontra tudo o que Ele precisa. Mas encontra o maior bem que o homem pode ter na sua vida. Que é a salvação. Ter o seu nome escrito no livro chamado da vida. Jesus disse, então, Eu sou a porta. Uma terceira oportunidade, Ele disse assim, Eu sou a luz. Que coisa, né? E disse pra mim, disse pra você, Quem me segue, jamais andará em trevas. Mas igreja, Jesus disse assim, Mas nós teríamos o que? A luz da vida. Quem segue Jesus não anda em trevas. Quem segue Jesus não anda sem luz. Porque Jesus declarou, Eu sou a a luz. Uma quarta oportunidade. Estão acompanhando comigo? Uma quarta oportunidade. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, disse Jesus, lá no deserto, comeram do maná que desceu do céu, mas voltaram a ter fome. Mas quem come deste pão que eu dou nunca mais terá o que? Fome. Pois Jesus é aquele capaz, somente Ele, de alimentar o que? a alma do homem que precisa ser saciada. Descedentar também a alma do homem. Então Jesus declara-se, Eu sou o pão da vida. Quinta oportunidade. São dez oportunidades. Eu sou a ressurreição e a vida. Visitando Ele a casa de duas irmãs que o irmão estava morto quantos dias? Hein? Quatro dias. E Jesus disse para uma delas primeiramente, teu irmão há de ressuscitar. E ela conhecia a palavra, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus disse, olha Marta, eu sou a ressurreição e a quem crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. E Ele foi até o local onde colocaram aquele moço. Não é verdade? Aonde o pusestes? Foi a pergunta. Jesus quando o viu, chora. Porque estava tipificado na situação que Lázaro estava vivendo, exatamente o que Jesus não quer para o homem. Lázaro estava morto, cheirando mal, num lugar frio, sombrio. Jesus não quer que o homem viva entristecido, cabisbaixo pelo peso da opressão do mundo, das lutas, das adversidades. Não é isso que Jesus quer. Jesus chora quando vê aquela situação. E as pessoas que estavam em volta, só te lembrando, disseram, veja como Ele o amava. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, vamos abrir uma palavra, uma parêntese na palavra. Jesus ama a sua vida. E Ele foi até lá para fazer aquilo que judeu nenhum naquele dia podia fazer. Porque eles estavam lá, amigos de Marta e Maria, estavam chorando. Às vezes a gente tem a melhor esposa do nosso lado, o melhor marido, o melhor amigo, a melhor amiga. Mas há situações que nada eles podem se não chorar. Os judeus estavam fazendo isso. E Ele foi e deu uma ordem, tirai-á da terra. Porque era aquilo que os judeus podiam fazer com esforço humano. Eu quero dizer uma coisa para você, que está aqui nesta noite nos visitando. Você quer uma bênção de Deus? Tem a parte que lhe cabe a você fazer. Porque em outro momento, que o pastor Rui Nildo me permitia, vou estar aqui para dizer o seguinte, que a nossa vida é um relacionamento nosso com Deus. Deus tem a parte que cabe a Ele fazer. mas nós temos o quê? A nossa. Eu vou te dar um conselho, faz a sua parte, porque Deus nunca vai deixar de fazer a parte dEle. A parte dos judeus, qual era? Tirar a pedra. Era o esforço humano. Mas, houve uma palavra, Senhor, já cheira mal. Quatro, como quem diz, não tem jeito, Ele já está morto mesmo, quatro dias. Jesus disse uma coisa para aquela mulher. Ele já não te diz que se tu creres, a bênção, meu amigo, está para quem crer. Ele já não te diz que se tu creres, tu verás a... Eu conheço duas glórias. Uma é a glória dos homens. Estava representado no que lado estava vivendo. Moura, quatro dias, cheirando mal, num lugar sombrio. mais a outra agora é a glória de... pela palavra de Jesus. Lázaro, sai. E ele sai com vida. Porque Jesus é, né, a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta vez, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. E nós somos o quê? Dos evangelhos de João, as varas. sétima vez, eu sou o alfa e... o princípio e... o fim. Oitava vez, eu sou a... verdade. Não tem outro caminho para o homem que se disserro de Deus, a não ser querer andar em verdade. E é bíblico. E a palavra chega a dizer que a hora é e a chegada em que os verdadeiros adoradores tem a dar em verdade. Deus não ama a mentira, mas Deus ama a... verdade. Aquele que se diz estar na luz, fala a verdade. Então Jesus diz, eu sou a... verdade. Conhecereis a... verdade. Jesus é a verdade. e a verdade que é Jesus vos libertará. Hoje, para a glória do Senhor, você e eu somos um povo o quê? Liberto, porque conhecemos a verdade que é Jesus. Nona vez, eu sou a... vida. e há um texto que diz assim, quem tem o filho tem a vida. Mas quem não tem o filho, ou seja, quem não tem Jesus, não tem a... a vida. E certa feita, eu trabalho numa empresa, estava falando com o pastor da igreja aqui, há 27 anos, vou fazer 28 anos, e eu conheci um angolano. Ele era um ex-boina verde. Ele esteve no exército da Angola. E ele gostava muito de praticar esportes que eram perigosos, chamados radicais. E ele amava muito estar com a natureza. E uma vez, conversando, era o meu início de carreira, ele sabendo da fé que eu professo, da minha adoração ao Senhor, eu quis falar para ele a respeito do Evangelho. E ele disse para mim o seguinte, que ele cria na natureza, mas não cria em Deus. Eu fico sem entender, né? Porque quem criou todas as coisas foi Deus. Eu fui para lá para ele, a respeito do sentido da vida que há em nós. Em que todos procuram descobrir qual o sentido da vida, abrem numa matéria chamada Anatomia, o corpo humano, qual o sentido da vida. Eu vou dizer para você, a vida é Jesus. Eu sou a vida, diz a palavra. E este moço, no final de semana, foi fazer um voo de asa delta, o primeiro vento foi, não era bom, o segundo também não, o terceiro vento, ele tanto gostava, a natureza, aquela asa virou, ele sofreu um acidente e veio a partir. e a palavra que fica é esta. Jesus é a? Quem tem o filho, diz a vida, tem a vida. Eu não estou falando de uma vida de 60, de 70, de 80 anos, mas de uma vida chamada o que? Eterna. Onde não iremos ter a preocupação de contar o que? dos dias. E finalmente, a décima vez, eu sou o caminho. Não fique triste, a mensagem começa agora, pastor Ramírez. Amém? Tudo isso foi uma introdução para a mensagem. Amém? Mais cinco minutos. Diz a palavra, há caminhos que há homem que parece ser o quê? o direito mais o seu fim são caminhos e o monte. E eu vou citar aqui três caminhos. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. O artigo é definido. Não é um dos caminhos. E o homem tem procurado muitos caminhos para satisfazer a sua alma. Quer ver um caminho? Eu tenho que falar sobre esse caminho. É o caminho das bebidas. Está ali? E sobre isso, Deus me fez colocar no coração um propósito. Todas as vezes que Ele me permitisse trazer esta palavra e eu falasse sobre este testemunho. Se esse mosquitinho deixar, tomei banho, passei perfume. Eu estava subindo, pastor Ronido, na sala onde eu trabalhava. Era uma grande oficina. logo no início daquela empresa. E quando eu ia passando pelo quadro de aviso, eu voltei. Foi Deus que me fez voltar. E ali estava um artigo. E eu li aquele artigo. E aquele artigo dizia o seguinte, que uma mãe chamou o seu filho pequeno de seis, sete anos e disse assim, meu filho, vai lá na rua e chamou o seu pai para ele vir jantar. E lá foi o menino obediente. E quando ele chega lá na rua, a cena que ele vê é o seu pai caído na sarjeta, ou seja, na beira da calçada, bêbado. E quando ele chegou para se aproximar, levantar o seu pai, um homem gritou assim, menino, não mexe com esse bêbado. Olha, ele bebeu tanto que ele não consegue nem ficar em pé, nem ir para casa. Deixa ele aí. diz o artigo que aquele menino com os olhinhos cheios de água virou para o moço e disse, esse bêbado é o meu pai. Aí eu faço uma pergunta para você. É este o caminho que Deus escolheu para o homem? Que o homem sirva de tristeza para a sua família, de chacota para o mundo? Deus não escolheu este caminho para o homem, mas Deus escolheu um caminho mais excelente, muito mais maravilhoso. É um caminho de vida, de luz, de alegrias, de vitórias, de bênçãos. Esta é a verdade. O segundo caminho é o caminho das drogas. E eu cito uma reportagem que li de uma grande revista brasileira, semanal, de uma moça com uma carreira promissora para se tornar uma grande modelo. Só que na sexta-feira ela foi com os amigos para um final de semana numa fazenda no estado lá de Minas Gerais Gerais no Brasil e na segunda-feira veio a notícia que ela entrou tanto por aquele caminho que ela veio a morrer. Eu não vou me delongar nisso. Eu só pergunto, é este o caminho que Deus escolheu para o homem? Um caminho que leva, como levou os pais daquela moça, o choro, a tristeza, a perda, a separação, é isto? A pergunta é esta, não é este o caminho que Deus escolheu para o homem. O terceiro, último caminho, estou finalizando, é o caminho da vida fácil. mas como é que é este caminho? Me explica, né? Eu vou explicar. Eu trabalho, você trabalha, estamos um duro para conquistar as coisas, comprar as coisas por dentro de casa, ter o seu imóvel, ter o seu carro, ter o que você quiser. E vem alguém que não fez nada disso e acha-se no direito o quê? De tomar aquilo e dizer, isso é meu agora. não trabalhou, não lutou, não se dedicou, não desprendeu o tempo, esforço e vai lá me dar, isso aqui agora é meu. Este é o caminho da vida fácil. Infelizmente, lá onde eu moro, aqui também, as nossas penitenciárias, as nossas cadeias públicas, estão cheias de homens e mulheres que escolheram o caminho da vida, o quê? e vivem como pessoas tristes, separadas da família, da sociedade, em muitos países, em condições subhumanas, em meio a sujeira, a doença, ao que mais de horrível você pensar. E quando lá estão, nessa situação, eu faço essa pergunta para você novamente, é este o caminho que Deus escolheu para o homem? a resposta é não. Fechando essa breve palavra, o caminho que Deus escolheu para o homem é muito mais excelente, muito mais maravilhoso. Este caminho chama-se Jesus. e nesta noite desejo eu que você saia com esta palavra, não há outro caminho, como a palavra fala também, não há outro nome, dado que venhamos ser salvos. queres ser feliz? Você precisa estar no caminho. Queres ter vitória? Estar já no caminho. Jesus é o caminho. Amém? Vamos ouvir o louvor?